Oi, meus amores! Hoje vamos preparar esse recheio de ricota muito fácil e fica delicioso. Gostou da ideia? Deixe o like e venha acompanhar comigo. Bom, meus amores, e pra essa receitinha, aqui eu tenho 474 gramas de queijo ricota. Vou usar, gente, só a metade desse queijo, tá? Ó, vou colocar aqui. E aí, gente, com um garfo, vai fazendo isso aqui, ó, pra o queijo ficar todo soltinho, parecendo uma farofinha. Se vocês quiserem fazer com o queijo todo, pode ser, tá, gente? Esse recheio, gente, é bem fácil de preparar e é muito gostoso. E aí, é perfeito pra você comer com um pãozinho, uma torrada, uma tapioca. Nossa, vale muito a pena tá fazendo. Então, agora, gente, eu vou temperar com um pouquinho de sal. Uma colherzinha de chá rasa de orégano. Lembrando, pessoal, que tempero é a gosto. Você pode usar os que você gosta, que tem na sua casa. Agora eu venho com um pouquinho de pimenta-do-reino. Uma colher de chá rasa de chimichurri. Vou misturar aqui. Metade de uma cebola bem picadinha, tá, gente? Eu quero sentir só o sabor dessa cebola. Eu não quero sentir, assim, muito a textura. Então, eu piquei bem picadinha, tá? Não aconselho ralar, porque vai soltar muita água essa cebola se você ralar. Aí, ó, mistura bem. Misturou. Agora eu venho com um dente de alho, bem picadinho também. E venho também, gente, com coentro e cebolinha. Agora eu vou adicionar a azeite. Pode adicionar aí, gente, umas três colheres de sopa de azeite, tá? Duas, três colheres. O azeite vai ajudar a dar liga nesse recheio. Aí mistura. Agora, meus amores, eu vou adicionar duas colheres de sopa bem cheia de iogurte natural. Bem cheia. É só a gente misturar tudo muito bem. E o nosso recheio tá prontinho, gente. É só isso. E faz, faz aí, pessoal, porque fica muito gostoso. Vale muito a pena. E olha isso, pessoal. Olha a textura desse recheio. Olha, bem cremoso e muito saboroso. Gente, fica muito gostoso. Olha só, meus amores, recheio prontinho por aqui. Olha isso, gente. Olha a cremosidade desse recheio. Que gostoso, gente. Nossa, ficou bem cremoso. Bem temperadinho. Muito saboroso. Faz essa receitinha e depois vem aqui e deixa nos comentários o que você achou. Nossa, gente, eu vou amar saber. Porque eu tenho certeza que se você aí gosta de queijo ricota, vai amar esse recheio. Olha isso, gente. Hum, que delícia. Meus amores, então essa foi a minha receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixe o like pra ajudar no crescimento do canal. Se inscreve se você for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações e compartilha essa receitinha aí com todos os seus amigos e seus familiares. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.